Bem vindos ao Alberg! Eu sou o Ed, esse é o Alberg Nerd e hoje vamos falar de The Good Place Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem Ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização do canal E claro, curtir e compartilhar esse vídeo The Good Place chegou ao fim no dia 30 de janeiro de 2020 Sendo assim, hoje vou falar do final dessa excelente série E se entrou na lista de bons finais ou naquela famigerada lista de decepções Em geral eu faço vídeos sem spoilers ou com spoilers a partir de certo momento dele Mas como eu teria de falar coisas da primeira temporada, temporadas anteriores Então eu achei melhor fazer um vídeo para fãs da série Para quem ainda não assistiu The Good Place, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz Com impressões gerais da série Um pouco sobre cada personagem e sobre a trama em si Mas deixo a recomendação não só para esse vídeo, mas para a série em si Ela teve quatro temporadas muito boas E já adiantando aqui, antes do alerta de spoilers Eu digo que foi sim um final que me agradou bastante Quando eu comecei a assistir The Good Place Eu achei de cara uma série com um tema muito criativo Uma vida após a morte Com um sistema de pontos Que mediria pontos positivos e negativos E isso seria determinante para mandar a pessoa para um lugar bom ou para o lugar ruim E aí a diversão da série, afinal é uma comédia Vinha da Eleanor, vivida pela Kristen Bell Que estaria destinada ao lugar ruim, mas foi parar no lugar bom por engano E aí tinha várias confusões e atrapalhadas dela Tentando permanecer oculta Se disfarçando ali para não ser descoberta e não ir para o lugar ruim E eu achei, inicialmente, que a série se resumia a isso O que não seria errado propriamente dito A Eleanor fazendo várias confusões Para permanecer oculta e escapar do lugar ruim E permanecendo assim no lugar bom Mas eis que a série surpreendeu muito E trouxe uma das melhores reviravocas que eu já vi Numa série de TV Pois é, o lugar bom que tínhamos visto até esse momento Era, na verdade, um braço do lugar ruim Trazendo um novo tipo de tortura E o bondoso e atrapalhado Michael Era, na verdade, um cruel demônio E a partir disso, a série não só mudou seu pote Mas cresceu absurdamente Trazendo cada vez mais temas relevantes Até mesmo de cunho filosófico Mas sempre com muito bom humor E personagens cada vez mais cativantes E a série, ela conseguiu a proeza de se reinventar A cada temporada Eles não tentaram mais ser tão ousados Como a primeira revelação da série Mas toda temporada eles conseguiam um jeito De trazer algo, um novo frescor para a trama Deixando-a sempre interessante Tivemos as centenas e centenas de reboots do Michael Daquela experiência dele Depois a aliança dele com os humanos Visando esconder o fracasso que ele teve Para um lugar ruim A própria transformação do Michael Começa a virar uma pessoa melhor A experiência deles de voltarem para a Terra E viver novas vidas A descoberta que o sistema de pontos Não era tão infalível quanto parecia Uma nova experiência com novos personagens humanos Tentando provar que as pessoas poderiam melhorar Depois da vida após a morte E a reta final com eles tendo que pensar Em um novo sistema antes que a juíza Apagasse toda a humanidade da existência E parando para pensar aqui Como essa série era dinâmica Como aconteciam coisas Em outro tipo de série Talvez cada uma dessas coisas que eu falei Fosse o plot de uma temporada inteira Mas em The Good Place Tivemos às vezes mais de um plot por temporada As coisas mudavam bastante A série não ficava estagnada por muito tempo E chegamos então ao episódio final Que eu simplesmente amei Um pouco antes do episódio final Os quatro humanos Mais o Michael e a Janet Chegam finalmente ao tão esperado lugar bom Mas como muita coisa na série Não era exatamente o que estava todo mundo esperando Com a participação da nossa maravilhosa Lisa Kudrow A eterna filha de Friends Descobrimos junto com os personagens Que ter os seus desejos atendidos Por toda a eternidade Sem perspectiva de um final Tornava as pessoas apáticas E sem vida E aí nossos heróis então Revolucionam também o lugar bom É criado um portal Onde as pessoas Quando sentissem que chegasse a hora Iriam atravessá-lo E tudo chegaria realmente a um fim E esse acabou sendo o plot principal Do último episódio Como seria quando nossos queridos personagens Sentissem que era a hora De passar por esse portal Eu achei tudo lindo demais Uma mensagem muito simples Mas ao mesmo tempo muito poderosa Com exceção da Tahane Que se torna uma nova arquiteta dos bairros Que eu achei uma ideia ótima Os outros três passam pelo portal Cada um ao seu momento do episódio E assim que o primeiro deles foi e passou Eu tinha certeza Que eles não mostrariam O que tinham do outro lado E eu fiquei muito feliz Quando isso se confirmou O portal acabou se tornando A real morte na série E assim como a morte da vida real É o grande mistério da existência Nós podemos acreditar em céu Inferno Reencarnação Que exista um sistema de pontos Como a série tinha Ou mesmo que depois Acabou e não tem nada Mas a grande verdade É que nós só vamos saber Quando chegar a nossa vez Então podemos acreditar No que quisermos Sobre o que aconteceu Com Eleanor Shid e Jason Mas só eles mesmos Sabem o que vivenciaram Ao passar Então devemos guardar A lição que eles deixaram Um dia nós vamos cruzar O nosso portal Nessa jornada que temos Até esse dia chegar Temos que aproveitar ao máximo Vivendo a nossa vida Plenamente Ao lado das pessoas Que nós amamos Aliás A ideia de tornar o Michael Humano E dando a ele a oportunidade De ter uma vida na Terra Foi excelente Primeiro porque tem tudo a ver Com o personagem Já que ele sempre foi fascinado Por todas as coisas do ser humano Desde comer Até tocar violão Mas também porque deixa Outra cena linda Quando a Eleanor Em certo momento Especula como o Michael Estaria vivendo Ela fala que ele estaria Tendo dias bons Dias ruins Estaria com amigos Em outros momentos Estaria sozinho Tentando acertar E errando muitas vezes Mas sempre tentando melhorar E acaba sendo isso A grande maravilha Da experiência humana Estamos aqui Tentando sempre acertar Nem sempre conseguindo Mas buscando sempre Viver da melhor forma E acertando Na próxima vez E todas as três passagens São excelentes O Jason por exemplo Ele tem um ato Que é típico dele E ao mesmo tempo Fazendo referência Ao começo da série Ele vive um longo tempo Como um monge real E assim como é típico Do Jason Ele nem se dá conta disso O Shige encontra O seu momento de ir Estava pronto já Mas estava disposto A adiar isso Em prol da Eleanor Algo muito altruísta Como era bem típico Desse personagem E a Eleanor No primeiro momento Tenta se aproveitar disso Porque ela quer ficar Mais tempo com ele Mas se dá conta Do seu próprio egoísmo E abre mão Permitindo que ele vá Uma lição também Muito bonita E ela tem a sua jornada Depois disso Tentando ficar realizada Para também Encontrar o seu momento E busca isso E busca isso na ajuda Ao próximo O final de todos os seis Mostrando uma jornada Incrível De crescimento Para cada um Desses personagens A própria Janet Que a princípio Num olhar superficial Fica sozinha Fica sozinha Porque todos foram De um jeito ou de outro Mas como ela mesmo diz Ela vivencia o tempo De uma forma diferente Então Ela ter aquela experiência Com todos os seus amigos Para ela vai durar eternamente E vivenciando aquilo Várias vezes E essa série também tem Uns detalhes muito bons No escritório do Michael Por exemplo Agora tem a foto Do quarteto Que salvou a existência E o Brent Aquele cara Que era um dos membros Da segunda experiência Que era machista Era misógino Ele é mostrado Como alguém Que ainda não conseguiu Passar para um lugar bom Mostrando que Algumas pessoas Por mais que tenham Chances e chances De melhorar Infelizmente Nunca conseguem mudar Fica então essa lição também Não sejamos Brents Todos nós sejamos Eleonores Eu acho que se eu fosse apontar Um único defeito da série Seria o lugar médio Porque com tudo Que foi revelado Depois sobre o sistema De pontos Não faz sentido Nesse lugar existir E muito menos A mim de morar lá Afinal como um dos meus Momentos favoritos Na série Deixou bem claro Até dar uma rosa Hoje em dia Pode implicar Em muitos pontos negativos Provando que não existe Consumo ético No capitalismo Então The Good Place Entra no time Das séries Que não só Possuem um bom final Mas tem quatro temporadas Excelentes Com personagens Muito cativantes Carismáticos E sempre com Muitas mensagens bonitas Temperadas Com excelente humor Acabou um pouco cedo Só quatro temporadas? Talvez Mas como é dito Em um dos episódios Se algo dura Para sempre Acaba perdendo a graça Então fica alegria De ter testemunhado Essa série Como uma linda onda Durante quatro temporadas Mas que agora Chegou finalmente A praia E se desmanchou Voltando para o oceano Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos Não se esqueçam As redes sociais Albert72 Instagram Twitter e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força Seja com vocês E que a força